Fala galera do canal, venho e sou eu, tudo bom com vocês? Galera, estou aqui com o meu aluno de eleitor do revestido Nós estamos no terceiro dia E os filetinhos dele estão saindo mais ou menos assim já No terceiro dia Estava falando para ele aqui que Muita gente comentou nos meus vídeos nessa semana Perguntando assim, ah, eu faço um curso de soldador Será que é difícil eu pegar uma vaga? É isso que eu falo para vocês Eu falo e vou falar sempre Vocês sabem que eu sou chato nessa área Você vai fazer o curso, vai fazer o que? O curso com um soldador Aí você aprende a fazer o filetinho Esse aqui é no terceiro dia Já dá para ele fazer umas soldinhas comigo já Vocês sabem que eu estou pegando um servicinho aí Mas tem gente que é teimosa demais Tem gente que é teimosa Tem pessoas que são teimosas Que vai na ideia de outras pessoas que nem conhecem da área Tem o Bragança Tem várias pessoas no Brasil Que ensinam da maneira correta para você aprender Ah, Vinícius, mas só com o curso de soldador Eu estou certificado Eu não consigo uma vaga Você consegue sim Agora depende com quem que você vai fazer o curso Olha só bem isso aqui Ele está comigo aqui Terceiro dia Já está jogando sozinho aí No começo foi difícil Ele sabe disso, não foi, mano? No começo aí, galera Ele não conseguia acender o arco direito Mas agora já joga o barrinho aí, olha Alinhado Você no terceiro dia de treinamento comigo aqui Aí vocês acham mesmo que Quando ele formar aqui e eu pegar algum serviço Vocês acham que ele não vai comigo? Vai Igual a galera da Roda Gigante foi comigo também A maioria foi que treinou comigo aqui, entendeu, mano? Agora tu te matricula numa instituição aí Que o cara não sabe nem para onde vai soldar Aí tu quer pegar uma vaguinha de soldador? É difícil Ah, mas só com o curso a gente ficha? Ficha sim Depende para onde você quer fichar Você não vai fichar numa empresa grande Com a Inês, com o Aldebrecht, com a Camargo Corrinha Com o curso, realmente não Mas você fez o curso Procura uma metalúrgica pequena Para você começar Procura uma metalúrgica pequena E aí você vai depois, né Crescendo nessa profissão maravilhosa que é a solda Tá, pessoal? Nós estamos aqui no curso prático A partir do primeiro dia que você vem para cá Você treina prático Nós estamos aqui na rua Na rua, olha só Na BR Porque dentro da casa é muito quente Onde que eu estou morando Mas aqui é melhor, né não? Porque a gente está aqui De frente para todo mundo aqui Mano, ensinou, filho Ó Prende da maneira certinha Faz o guia Igual ele vai fazer agora o guia ali, olha Tá? Prende da maneira certinha Que você aprende de verdade Fica mais fácil para você entrar no mercado de trabalho Tá bom? Ó o guia Sempre com guia Sempre com limpeza Né? Que é para você ter a oportunidade De entrar com a gente no mercado de trabalho Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado dessa dica A partir de hoje Nós vamos estar com vários vídeos no canal Né? Para você Não perder nenhum Tá? Então Já deixa um like E sebe no canal Você que chegou agora Tá bom? Tchau 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 Tchau